Música Se o mundo te sente cansado, enfadado também de viver Se a alegria não tem a tua alma, confessa que sempre Jesus tem poder Ele ama e socorre o aflito, que esperança no mundo não tem Ele quer te salvar, meu amigo, evitar o perigo, porque tu não crês Grande amor Deus por ti revelou, em Jesus tuas culpas pagou Quantas vezes foi ele humilhado, não sendo culpado, pois nunca pecou Se no mundo cristão vai chorando, tropeçando com o peso da cruz Se com fé persistir caminhando, terás pela frente um caminho de luz Eis a grande esperança do crente, e de quantos confiam em Deus Jesus Cristo é o amigo excelente, que salva e perdoa com luz para o céu Grande amor Deus por ti revelou, em Jesus tuas culpas pagou Quantas vezes foi ele humilhado, não sendo culpado, pois nunca pecou Grande amor Deus por ti revelou, em Jesus tuas culpas pagou Quantas vezes foi ele humilhado, não sendo culpado, pois nunca pecou Quantas vezes foi ele humilhado, não sendo culpado, pois nunca pecou